Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu, como você já sabe, sou Antonioni Rodrigues, hoje vou falar pra você de um filme brasileiro que tá chegando dia 21 de janeiro de 2016 e que promete, viu, pelo trailer, promete, pela sinopse também. Mas antes quero agradecer a todos vocês que estão curtindo esses vídeos pelo nosso YouTube, também se inscrevendo no nosso canal e participando maciçamente pelas nossas redes sociais, que isso é muito importante, principalmente as suas curtidas e a sua inscrição. Participando como, Antonioni? Pelo nossa página no Face, pelo nosso perfil no Face e também pelo nosso blog e pelo meu Instagram que você pode nos acompanhar aí e saber tudo o que tá acontecendo por lá. Ó, vem só! Junte Sertão Brasileiro, Motoqueiros, Ação, Aventura, Mad Max, Kauan Ray, Momberto Martins, Sufi Charlotte e muitas doses de... sei lá, de cangaço, algo mais assim voltado pra o tipo de herói nordestino brasileiro. Pois é, esta é a nova receita pra o novo filme do verão brasileiro de 2016. Dia 21 de janeiro estreia um novo filme brasileiro que promete muito, cara. É um filme de ação onde um personagem chamado Ara, que é interpretado pelo Kauan Raymond, ele é um motoqueiro em uma terra sem lei e que junto com sua gangue acredita numa lenda. E que essa lenda, ao ser concretizada, ela pode libertar o povo. E eles fazem um grande roubo e nesse roubo eles geram uma raiva em um grande mandante, sei lá, um grande coronel, uma coisa assim, que é interpretado pelo Humberto Martins e que fica com tanta raiva dele que vai tentar destruir toda a gangue de motoqueiros do Kauan Raymond. Nisso, ele resgata uma menina e ela, por ter sido resgatada de um acidente, ela tem que segui-los, né, pra onde eles forem e tal, e não sei o que, mas lá, e perere e parará. E isso gera na personagem da Sophie Charlotte, que é companheira do Kauan Raymond no filme, um ciúme. Então você vai acompanhar história de ação misturado com a aventura, misturado com uma boa dose de romance. E agora você vai ver o trailer deste filme. Cara, é um filme muito legal e que, pelo visto, promete, viu? E se você estará no Brasil em janeiro de 2016, até por conta da crise que você não pode viajar, espera que o filme... Cara, eu gostei, gostei. A única coisa que eu tô podendo achar que pode ser um pouco de problema é porque você sabe que os brasileiros, eles não costumam valorizar tanto o produto brasileiro. Até porque eu acho o seguinte, se você valorizar mais o que é seu, você for assistir o que é nosso, o brasileiro e tal, você vai gerar uma boa bilheteria pra que esses estúdios, essas produtoras que estão produzindo essas coisas e tentando melhorar, ganhem uma graninha maior e consigam melhorar de fato, trazer novos efeitos especiais, contratar novos, melhores equipamentos, equipamentos pra melhorar, pra o próximo filme ser cada vez mais e mais e mais. Porque tem pessoas que aí reclamam. Ah, o nosso cinema não tem muita ficção científica. Mas ficção científica pra fazer é caro, cara. É caro, precisa de uma boa verba pra poder fazer um produto bacana. Porque quando tá lá no cinema que não tem uma coisa legal, você que tá em casa, que foi ao cinema assistir, é o primeiro a reclamar. Então vamos curtir, vamos valorizar, que é pra poder melhorar. E a única coisa que eu identifico de, como eu tava falando, que eu identifico de problema pra esse filme, vai ser a proximidade de ter sido lançado do novo Mad Max. Porque ele tem uma pegada meio Mad Max assim, mas eu, pelo vídeo, pelo que eu percebi ali do trailer, ele não deixa a desejar não. Ele vai ter uma boa resposta do público e eu estou doido pra assistir e pra conferir de perto, né? Como vai ser este novo filme. Ah, quer saber qual é o filme? Que eu nem disse o título. Então assiste o trailer e fica sabendo agora. Até o próximo vídeo e já sabe. Bateu coisa boa, eu gravo e trago aqui pra vocês. Porque vocês aqui são a figura principal. Porque o programa não é meu, não é seu, é nosso. Até o próximo e tchau. E até o próximo vídeo.